Pessoal, olha só, muito legal, eu gosto muito quando o aluno está acompanhando atentamente em cada detalhezinho, mas a aula ali ficou um pouco diferente Por exemplo, na carga alimentar da postura de vocês não tem o mais ou menos, certo? No que que isso muda? Muda que se o cara no vestibular não colocar o mais ou menos fica mais difícil pra ti, né? Porque é tu que tem que lembrar por conta própria que pode ser mais ou menos No vestibular se fiel mais ou menos, que bom, o cara já está me deixando alerta Pode ser mais ou menos, beleza? Mas não muda nada, o que importa é que se é excesso de elétrons as cargas são negativas Se é excesso de prótons são positivas E a carga alimentar pode sim ser fornecida apenas em módulo Isso pode acontecer sim Uma outra coisa bacana de falar, galerinha, é muito raro de aparecer essa cobrança Mas vai rir, né? O negócio é o seguinte, se eu tenho um corpo condutor E coloco cargas em excesso nesse corpo condutor Mesmo que eu coloque elas inicialmente ali, ó Esprego alguma coisa ali Logo depois essas cargas se espalham pela superfície Tudo bem pra vocês? Se eu tenho um corpo isolante E esse corpo isolante, então, recebe cargas num lugar específico Essas cargas vão ficar naquele lugar específico com o passar do tempo Porque o corpo isolante não permite que as cargas se locomovam dentro dele, beleza? Então pode haver essa cobrança num itemzinho lá O que ocorre quando o condutor fica carregado? As cargas ficam na superfície externa do corpo O que ocorre quando o corpo isolante recebe cargas? As cargas ficam no lugar onde elas foram colocadas Certo? É importante lembrar disso Mas vamos à lei de Coulomb Cara, mas eu vou te confessar Que é quase impossível falar da lei de Coulomb Sem antes lembrar que 100 anos anterior a Coulomb Newton tinha matado a charada da lei de atração das massas Quando a gente fala em lei de atração das massas É aquela famosa fórmula Xzão, M1, M2, dividido por T ao quadrado Ou seja, Newton descobriu que massa atrai massa E ele só não descobriu que massa atrai massa Como ele descobriu a fórmula matemática para prever essa atração, cara Deixa eu ver que foda Ele descobriu que a força da atração entre duas massas É diretamente proporcional ao produto das massas Inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas Resumindo, tem duas massas, elas se atraem Dobro o valor de quantas massas? Continua se atraindo, só que agora com o? Dobro da força Dobro uma massa e triplico a outra Ah, é multiplicação, duas vezes três Seis vezes mais força E o que acontece se eu pego a distância E reduzo cinco vezes a distância? Aumenta vinte e cinco vezes mais a força, não é isso? Show de bola Quem consegue acompanhar esse raciocínio está entendendo a matemática por trás da lei de atração das massas Os estudiosos da época, quando Newton desenvolveu essa ideia Todos eles leram o trabalho do Newton, né cara? Todos eles, putz, estudaram aquilo E verificaram de onde que Newton tirou essas conclusões Alguns provavelmente não devem ter concordado Mas os mais sábios concordaram e viram que ali estava a expressão da verdade naquele momento, né? Para aquela situação Aí você imagina o culo que foi um cara que estudou isso Vai para o laboratório brincar com cargas elétricas Ele amarra aquela máquina de medir força O dinamômetro Amarra o dinamômetro em uma carga positiva Amarra o dinamômetro em outra carga negativa Já que os opostos se atragam E é claro que ele já esperava saber que as forças na leitura dos dinamômetros Eram iguais devido à terceira lei de Newton A lei da ação E reação O cara sabia das leis de Newton, né? O cara estudou as leis de Newton, né? Pelos livros escritos pelo próprio Newton, né? Que é muito mais difícil Eu já tive a oportunidade de pegar o original de Newton na mão E primeiro que o inglês era caro Certo? E segundo que a maneira do cara fazer o desenvolvimento Não tinha a ideia de didática, né? Não tinha ideia Vou deixar fácil para as pessoas entenderem Pelo contrário Eu vou deixar foda mesmo que só dois, três vão entender Certo? Aí mais gênio eu sou Então parece que o cara queria escrever de maneira difícil Vale a pena pegar o princípio e a matemática lá do Newton Onde ele desenvolveu as três leis de Newton Vai na internet, tem tudo na internet Tem os originais fotografados na internet Olha que loucura Poder ver um livro escrito por Isaac Newton, né, cara? É uma coisa bizarra Procura lá no Google Isaac Newton, princípio e a matemática Que tu vai ver onde é que virou as três leis de Newton E não se assuste se ela estiver bem diferente Daquela maneira como a gente mostra hoje, tá beleza? Certo? Aí olha só, galerinha Eram iguais das forças Eram iguais Como já era esperado Mas quando ele dobrou uma das cargas Dobrou a força Quando ele dobrou uma e triplicou a outra Seis vezes Aí ele ficou arrepiado Aí ele, oh, meu Deus, não é possível, será? Será? Quando ele diminuiu a distância cinco vezes E percebeu no dinamômetro que é a força Aumentou vinte e cinco vezes Ele percebeu Descobri Descobri Mas na verdade não fui eu, foi o Newton Ah não, mas eu vou mudar as letras Ninguém vai te confiar Então assim, ó A força de atração entre duas cargas elétricas É diretamente proporcional ao produto E é inversamente proporcional à distância Entre elas, certo? Só que a constante é constante eletrostática O nome não é isso? E já que o sinal da carga não importa Porque o sinal é só pra saber Se se atrai Ou se repele A gente usa em Módulo Só isso Quem entende a lei de atração das massas de Newton Obrigatoriamente ganha de languja A lei de atração ou repulsão De cargas elétricas de Coulomb A famosa lei de Coulomb Alguém lembra qual é o valor do K do vácuo? Porra, que bom sinal, cara É um ótimo sinal Newton, metro, quadrado, corpo, fluido, quadrado O cara de tanto fazer exercício nessa área O cara de tanto puxar o formulário 9 vezes 10 a 9 O cara decora É isso aí Galera, só por desencargo de consciência Não se esqueçam que esse G não é o 10 Aquele G do 10 lá é a aceleração da gravidade Que é da fórmula do peso, não é? Peso igual a M Peso G Espera aí O meu peso não é a minha atração A atração que o planeta Terra exerce sobre mim? É, né? Ou seja, essa fórmula aqui nasceu daquela, não nasceu? Peso é uma força A massa ali, por exemplo, é a minha massa Essa aqui, ó M2 é a minha massa Então esse G que é a aceleração da gravidade Na verdade é toda aquela ponta ali, né? Do que que depende da aceleração da gravidade de um planeta, então? Da massa do planeta Da distância do objeto até o centro Seria o raio do planeta se o objeto estiver na superfície, né? Sim Certo? Então cuidado, ó Esse G aqui é 10 metros por segundo ao quadrado Mas ele tem a ver com a massa e com o raio do planeta onde isto está E aquele Gzão é a constante gravitacional universal Que o coitado Newton nem conseguiu determinar Certo? Ele não tinha equipamentos e tecnologia para fazer isso Foi um suíço chamado Gaffendisch Que conseguiu com mais precisão essa constante, tá? Se quiser anotar aí no teu caderno A constante é 6,67 vezes 10 na menos 11 6,67 vezes 10 na menos 11 Porra! Uma é 10 na menos 11, cara 0,00000667 E a outra é 9 bilhões Ah, então pra carne, pra massa serem atraídas Pra tu sentir isso, precisa de uma massa Muito grande, tipo um planeta Boa, aí atrai Agora cargas elétricas Mesmo cargas de microcúlons Podem sofrer uma atração razoável já, né? Quanto é que é micro mesmo? 10 na M6, é isso aí Então cuidado, cargas diminutas Podem ter forças grandes atuando Para a massa ter força grande Tem que ter massas enormes Isso tudo devido a constante gravitacional universal E a constante eletrostática É isso aí Pô, que legal Já sabemos calcular força de atração e repulsão entre cargas elétricas É o suficiente para dominar o mundo da eletrostática? Não, né? A gente precisa de uma ideia muito mais refinada Chamada de campo Sim, vamos a ele E sem medo, meu querido Vamos lá que nós vamos entender bem direitinho essa ideia de campo elétrico Pessoal, ô A ideia de campo A ideia de campo Que teve contribuição enorme do matemático Gauss É uma ideia geral na física Geral O que que é campo? Campo na física nada mais é que uma certa região do espaço que está sofrendo alguma coisa O que que é campo gravitacional? É a região em volta de uma massa que sofre a influência dessa massa, da gravidade É isso aí Massa Atraemassa Então se eu pegar uma pequena massa e soltar aqui, ela vai ser? Atraída Uma pequena massa solta aqui Atraída 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 Beleza? Ou seja, não tem lado do planeta Não interessa em que lugar que está do planeta Tu acha que ir pra cima é lá e pra baixo é lá Mesmo que tu esteja de cabeça pra baixo Certo? Isso é uma coisa delicada pra um ser humano Que sempre supôs que o mundo é horizontal, né? E que tem o cima e o embaixo Não existe isso Tá? Então toma cuidado Por isso que pro Leila é tão difícil Conceber que do outro lado do planeta Tem seres humanos lá grudadinhos lá embaixo, né? Vivendo como se nós não existíssemos Eu acabei de fazer as linhas de que tipo de campo aqui? Convergentes Sim, são linhas convergentes Parabéns Qual é o tipo de campo ali que eu acabei de falar? Gravitacional Porque é devido à presença de uma massa Beleza? É um campo gravitacional O campo gravitacional é sempre convergente, né galera? Essas então são as linhas de campo gravitacional Show de bola? Se eu tivesse um imã, por exemplo Se eu tivesse um imã Em volta desse imã Não tem alguma coisa acontecendo? Como é o nome dessa coisa? Campo magnético Ou seja, campo é só pra avisar Ó, tem alguma coisa rolando ali Aí dependendo de que coisa é Que dá o nome pro campo Se é uma massa, campo gravitacional Se é um imã Campo magnético As linhas de campo É Nas Energia do norte E penetra o sul Não é isso? Só vou fazer uma aqui pra baixo Uma pra cima Pra galera lembrar Na verdade seriam várias, né? É isso aí O nome dessa linha Linha de campo Magnético Show de bola Mas não é o que eu quero O que eu quero é te mostrar O campo Elétrico Elétrico Olha só como é que começou a brincadeira Antes de definir matematicamente Campo elétrico Os cientistas pegavam Uma carga elétrica positiva Amarravam lá numa mesa no laboratório E pegavam outras cargas elétricas E pegavam outras cargas elétricas Pra se aproximar dela E ver o que acontecia E adivinha qual era o sinal da carga de teste utilizada Tem que ter essa linguagem já contigo Carga de teste Essa carga de teste é o que mesmo? Positiva Os cientistas decidiram estudar o fenômeno usando cargas positivas Peguei a carga de teste positiva E soltei aqui Mais um dedinho, deixa eu ver Isso, ela vai pra cima E soltei aqui Ela vai pra lá Porque os iguais Se repelem Eu estou desenhando o campo elétrico em volta de uma carga positiva O nome dessas linhas Linhas de campo Linhas de campo E de que tipo é o campo? Elétrico Elétrico Linhas de campo gravitacional Linhas de campo magnético Nada demais E se a partícula fosse negativa? As linhas de campo seriam convergentes Então as linhas de campo são divergentes para a partícula positiva E convergentes para a partícula negativa O campo é chamado de campo de afastamento para a partícula positiva E campo de aproximação para partículas negativas Por enquanto nada demais Aonde que o campo é mais intenso? No ponto A ou no ponto B? É, quanto mais próximo da carga, maior o campo Ou seja, já percebo que quando as linhas de campo se afastam É porque o campo enfraqueceu Tudo bem até aqui? Show de bola Vamos agora dar uma olhadinha na partícula negativa E no campo que tem o mesmo valor em qualquer lugar O famoso campo uniforme É isso aí É isso aí É isso aí